Oi, oi, tudo bem com você? Que saudade, como você está? Tudo bem? Vamos fazer essa videoaula aqui hoje com alguns interesses, né? Vou mostrar a introdução dela, mas também vou trazer o que você pode fazer dentro da música, né? O pessoal me pede muito aí o que você pode fazer quando você está cantando a música, né? O que você faz com a mão direita. Vou utilizar esse órgão aqui para mostrar e vou utilizar também aqui o fantasia, tá? Dois instrumentos que você pode estar fazendo. A maioria da música, nessa música aqui, é a versão agora que a Amada Batista regravou faz pouco. E legal que na primeira vez que ele gravou, ele gravou em si. E agora, nessa segunda vez, ele gravou em dó. Então, ele subiu meio tom, né? Geralmente, os artistas, quando vão ficando com mais idade, aí vão baixando o tom. E a Amada Batista subiu meio tom. Então, a primeira vez lá, o original foi gravado em si. E agora, foi gravado em dó. Em dó. E eu vou fazer essa versão em dó para vocês, ok? Então, tom original agora que é também original, né? Dó. E a velocidade do meu ritmo aqui, 127 bpm. Simão direita, para fazer a introdução, um órgão, tá? Então, ele vai correr aqui, ó. De dó, né? Eu estou utilizando esse órgão aqui, que é do teclado mesmo. Que é o Classic Bears ali. E veja, eu estou usando um pouquinho da modulação aqui, ó. Ó. Sem nada de modulação. E o que vai baixo do meio. Para dar um efeito mais legal, tá? Então, ele está em dó, indo para fá. Chegou lá no fá, né? Então, ele vai fazer aqui no fá. Fá, mi, ré. Vai vir aqui no fá. E aí, vai dar uma passadinha pelo sol sustenido, para cair no lá. Beleza? Ó. 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 Vai voltar para o dó, agora. Dó, mi. Voltou para o dó. Ele vai fazer um arpejo, né? Aqui. Ó. Vai vir. Dó. Quase igual a primeira, né? Mi, ré, mi, sol. Vai fazer a mesma passadinha aqui no sol sustenido, no fá sustenido agora, tá? Vamos duas vezes. Ó. Vai para dó. Beleza? Mi, ré, mi, sol. Passando pelo fá sustenido um pouquinho. Agora, vai para sol, né? Ele vai direto lá no ré, ó. Tá? Não faz a passagemzinha. Vai direto no ré. Aí, vai fazer esse arpejo em sol aqui, ó. Ré, si, sol, mi, ré. Beleza? Beleza? Olha que legal. E aí, vai terminar. Quase o mesmo arpejo que ele veio, né? E ele não faz o mi. Vai fazer sol, si, ré, dó. E aí, para terminar? Lá, si, sol. Vamos de novo. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. E aí, vamos. E terminou. Beleza? Então, a introdução é essa aqui, né? Vou fazer mais uma vez aqui para a gente ver. Terminou. Então, ele vai começar a cantar. O que você vai fazer? Para não ficar só acompanhando o acorde, você vai fazer. Pode fazer um pedacinho, né? Então, vamos ver. Ó, o que eu fiz? Eu alternei, né? Dentro da escala, fazendo um arpejo. Dentro do acorde, tudo em dó, né? Então, tudo no acorde de dó, fazendo um arpejo. Eu vou usar agora essa passagemzinha aqui do mi bemal do fastenedor. Só para fazer um arranjinho um pouquinho diferente, né? Estou mesclando aqui algumas coisas. Um pouquinho do arpejo. E brincando dentro da escala de dó, né? Ok? Esse é um pedacinho, né? Você pode fazer. Ó, eu já fiz outra parte, ó. Fiz em terça agora. Então, você vai pensando... Claro, não estou focado no arranjo da música, tá? A intenção da videoaula não é ensinar o que a música está fazendo lá. Mas é mostrar como você pode desenvolver dentro da tua música, arranjos que você vai estar improvisando, tá? Então, veja que eu estou com o órgão. É um instrumento que exige uma forma de tocar, né? Estou fazendo alterações aqui para ver as possibilidades. Vamos fazer uma cesta? Então, vamos ver, ó. Veja, que antes eu fiz na terça, né? E agora eu fiz na sexta. Então, você vai mesclando o que você já sabe. Hoje, nessa videoaula, eu vou ficar com isso daqui. Para você fazer arpejo. Para você fazer essas passagens. Ah, eu posso usar notas que não são da escala? Pode. Vamos usar aqui um si bemol. Posso usar um si bemol? Posso, mas como nota de passagem só, né? Não posso usar nota fina. Não é da nossa parte. Estou em sol, né? Beleza? Então, eu fiz o arpejo. Terça. Sexta. Quero fazer uma escalinha? Posso fazer. Estou tudo na escala de Dó, né? Só que não vou ficar fazendo a escala meia inteira, né? Aqui fiz uma pentatônica, né? Já conhece a escala pentatônica? Se você não conhece, deixa aqui nos comentários, né? Que eu ensino para você. Mas só para a gente aprender isso daqui. Então, o que eu quero que você treine aí? Arpejo. Sexta. Terça. E a agilidade não é feita. Vejo que você pode fazer também o mesmo exercício, só mudando de doutor. Então, para a gente ter uma noção, né? De como você pode arranjar dentro da música com um instrumento. Vou aponhar o Fantasia, ó. Vou arranjar um pouquinho diferente. Vou ficar mais no arpejo aqui, ó. Qual que é a diferença, né? Se eu ficar só no acorde... Eu fico passando. Eu posso fazer... Eu vou trabalhar com a parte de baixo. Eu vou trabalhar com a parte de baixo. Eu vou trabalhar com a parte de baixo. Aqui... Aqui... E aqui... Então, para você ver que dá para fazer muita coisa somente hoje, né? Vou aprendendo aqui arpejo, terça e sexta. E se você quiser aplicar um pouquinho da escala também, notas soltas, né? Você vai estar fazendo isso daqui, beleza? Fico por aqui, espero ter ajudado você muito aí. E deixe nos comentários também de que forma que essa videoaula te ajudou e a gente vai trabalhando mais músicas. Você tem dúvida? Tem dúvida de tirar a música do ouvido? Qual é a sua dificuldade hoje aí para aprender a tocar teclado? Me mostra aqui, deixa aqui nos comentários ou me manda um WhatsApp também aqui embaixo. Meu WhatsApp está aqui embaixo para a gente conversando e eu poder te ajudar, ok? Grande abraço, a gente se vê, até mais, tchau, tchau!